Dois toques, um improviso. A ideia de trazer dois toques, sendo que o segundo é um improviso, não é uma coisa nova. Na verdade, o que eu estou fazendo é misturando dois toques e utilizando um deles como improviso. Essa ideia de dar nome aos dois, colocar os pingos nos is, dar nome às coisas, só para a gente identificar. Eu quero trazer neste vídeo a presença de dois toques, um que vai ser o toque de base e o segundo toque eu vou utilizá-lo como improviso para o primeiro toque. O primeiro toque é o toque de Angola, acredito que muitos já conhecem, e o segundo toque é possível se encontrar com diversos nomes, toque de São Bento Pequeno, antigo, toque de Jogo de Dentro, do Mestre Gato, enfim. Eu vou chamar de São Bento Pequeno, os antigos. Então, você vai tocar primeiro o toque de Angola, vamos fazer a base? Tch, 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 dons, din. Tch, 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 dons, din. Pode ser que você toque tch, 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 don, din. Não estou falando uma que está certa, nem que está errada. Só que é uma forma que eu vou tocar agora, tá bom? Tch, 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 tch. Tch, 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 tch E você pode encontrar da seguinte forma Solfejando Então você vai encontrar a batida chiada O don E o din Dois toques, um improviso Ou seja, o segundo toque vai ser o improviso Então toque de base, toque de angola O improviso eu vou trazer essa mistura Com um som bem pequeno, antigo Tá bom? Então tenta praticar principalmente essa questão das batidas O don é muito presente nessa forma de tocar Tanto no toque de angola quanto nesse som bem pequeno Beleza? Espero que você tenha gostado Espero que tenha te ajudado Eu sou o Coelho Axé!